Ei, pode andar e procurar Menopreço na Casa de Carne Lobrito, confira! É, filé 48, picanha 40, alcatra, contra filé e cupim 38, maminha 37, xan 34, cabeça de lombo 32, paulista 31, fraldinha 100, 28, bisteca 25, pa 21, agulha, peito 18, costela 15, xambari 12, bucho tripa 12, tutano 5, mocotó 10, aberto até as 7h30 da noite, hein? Leopoldo Machado, Jesus de Nazaré, Ildemar Maia com Maria Rosa, Anumuca, próximo da Benuliel, Casa de Carne Lobrito, vem!